Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje uma farofa super saborosa, colorida e bem bonita, vou ensinar para vocês uma farofa natalina, que vai acompanhar aí uma ave assada, uma carne assada de porco, de boi, pernil, enfim, ela vai servir como um acompanhamento para qualquer tipo de carne na sua ceia de Natal, tá bom? Bem colorida, ingredientes que todos nós, se não temos em casa, é fácil de achar, nada complicado e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? As redes sociais Cozinhando com Fernando Couto e qualquer dúvida, me escreva aí abaixo que eu respondo a todos com muito carinho, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva aí, estou esperando por todos vocês. Então, ó, bora trabalhar! Os ingredientes para a nossa farofa, eu tenho cenoura picada bem pequenininho, tenho linguiça defumada, pimentão colorido, salsinha picada, farinha de mandioca, cebola, azeitonas inteiras sem caroço, ovo de codorna, bacon, sal, frutas cristalizadas, passas e ervilha fresca, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar todos os ingredientes listados, porém, para você fazer essa farofa, você pode utilizar todos os ingredientes a seu gosto. Pessoal, já deixei todos os ingredientes bem picados para a gente adiantar o nosso vídeo. Agora numa panela eu vou colocar azeite, se você quiser pode fazer com manteiga ou óleo mesmo, tá? Vou colocar aqui para fritar, então, o bacon e a linguiça. Fritei, então, a linguiça, o bacon, agora eu vou separar, aqui vou deixar aqui no canto, e agora a gente vai refogar a cebola, os pimentões, e a cenoura. Aqui eu já vou colocar pimenta do reino, e um pouco de sal. Refogado, então, os nossos pimentões, a cebola, agora eu vou acrescentar aqui os ovinhos de codorna, ervilha, as azeitonas, passas, frutas cristalizadas, já vamos colocar a nossa salsinha picada, cheiro verde, o que você tiver em casa aí, ó, para aproveitar, e agora a farinha. Você pode usar farinha de mandioca, ou farinha de milho, a que você preferir. pessoal, não exagere na farinha, para não ficar uma farofa seca. Pode dar um acabamento aí, com um pouco de pimenta biquinho. Olha só, gente, está pronta a nossa farofa. Olha que bonita. Pessoal, então, olha só, como que ficou a nossa farofa. Olha, que bonita, né? Então, agora, eu vou servir aqui, e a gente vai provar. Olha aqui, maravilha. Olha só, Então, meus amores, a melhor hora do vídeo. Hum, hora de saborear. Gente, se você não gosta de frutas cristalizadas, ou passas, né, que muita gente tem raiva, principalmente agora, nas comidas de fim de ano, você pode substituir por maçã picada, abacaxi, banana, por qualquer outra fruta, vai ficar bem legal, e vai dar esse tempo, toque agridoce na sua farofa, tá bom? E se não gostar, retira as frutas, então, e acrescenta aí vagem, cenoura, como a gente colocou, pode acrescentar brócolis, repolho, enfim, usem a criatividade, tá? Vamos provar, então, vamos ver como que ficou. Hum, muito bom. Hum, 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 gente, amo azeitona na farofa, é tão gostoso, hum, muito bom, hum, meus amores, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa maravilha de farofa, que vai acompanhar tudo, e antes da gente dar tchau, vou lembrar vocês das nossas apostilas, de comidinhas mineiras, né, bolos, biscoitos, salgadinho, biscoito doce, biscoito salgado, enfim, muitas receitinhas, e da nossa apostila de embutidos, linguiça, salame, bacon, panceta, mais de 20 receitas de linguiça pra vocês, olha só, viu? Me procurem aí no telefone, pelo WhatsApp, aqui em Minas, né, 975679738, tá bom? Vou deixar aí abaixo, e na compra das duas, agora, fim de ano, tem um precinho especial, se você não quiser assim, pressa pra você receber na sua casa, eu passo também pra você por PDF, tá bom? É só me procurar, beijos, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, hein? Tchau! Tchau!